Good morning! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ruth Herrera, se não sabe, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do que vocês estejam vendo Eu já estava com muita saudade de poder gravar com vocês, fazer uma intro falando, faz tempo, realmente a vez por volta de tempo eu não faço Gravo o vídeo e vai logo subindo no Youtube, mas hoje deu aquela vontade de se não fazer uma intro falando com os meus seguidores Estamos chegando aos mil inscritos, eee! Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, que estão deixando um joinha, que estão compartilhando Isso motiva muito, porque a gente do outro lado aqui, pelo menos eu, quando eu começo a gravar vídeo, pensa logo, ah, ninguém vai ver, ninguém vai gostar Mas as coisas estão acontecendo tão pouco a pouco, que eu disse, não, deixa a água rolar, as coisas vão acontecendo pouco a pouco, as pessoas vão chegando Compartilhe, tem gente que compartilha os meus vídeos, assim, eu fico muito, muito grata, 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 grata por cada um de vocês, tá certo? Hoje eu trago um vídeo pra vocês de como foi que eu fiz as minhas fundas pro meu travesseiro, eu fiz várias, assim Então o vídeo, ele vai tá dividido em duas partes, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu fiz com costura e sem costura, pra você ter a opção de escolher, se você tiver máquina, você usa, eu não tenho Eu, na agulha mesmo, eu estou pretendendo comprar uma máquina, eu tô verificando o preço ainda, mas eu fiz assim, no dedinho mesmo Mas tem a opção de você usar cola quente, você pode usar cola quente, cola pra tecido Você pode fazer na agulha, se você for uma pessoa que não tem problema em costurar, tem várias opções, entendeu? Use a criatividade de vocês, eu adorei como ficou e eu espero que vocês gostem do resultado, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, um desses dois lados vai aparecer aqui vermelhinho Inscrevam-se, mas ative a notificação pra receber meus vídeos, porque não adianta só se inscrever Você tem que inscrever e tem que ativar a notificação pra receber os meus vídeos aqui semanalmente, tá bom? Me sigam nas redes sociais que vai tá aparecendo por aqui ou por aqui, minhas redes sociais Estarei muito contente de tê-los por ali, pra me mandar as fotos, se vocês estão pondo em prática o que nós estamos aprendendo aqui no meu canal, tá? Manda um beijo, manda um abraço e vamos pro passo a passo Tchau, pessoal, tchau Primeira opção, você vai precisar do tecido que você vai trabalhar e uma tesoura, tá? Mas também você pode utilizar uma camisa velha, se você tiver alguma camisa que você queira reutilizar, você pode também fazer isso Aqui eu tenho o meu cortado, um pedaço de tecido que eu tinha já aqui em casa Ele tem uma medida de 43 por 43, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu travesseiro aqui em cima, vou posicionar no tamanho certo, bem no meio, pra que ele fique certinho Se você corta, esse primeiro modelo, se por acaso você não cortar certinho, não tem problema, tá? Porque na hora que fizer o acabamentinho aqui do lado vai ficar bonito Assim que não é preciso ter um tamanho exato É claro que você não vai cortar tudo torto, tá? Aí você vai ver que vai ficar assim O que você vai fazer? Você vai cortar as pontinhas aqui Um, dois, três, quatro, cinco A gente vai cortar tanto aqui quanto aqui, entendeu? Você vai fazer isso em torno Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui Vou deixar posicionado aqui, assim, pra vocês verem E aí eu vou cortar Corta assim Aí você vai cortando Tem que ser muito Tem que ser muito Obrigado. 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 Obrigado.